Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero falar com vocês sobre Connected Speech. Ok, e que tema seria esse, né? Bem, normalmente esse é um assunto que é pouco trabalhado no inglês, ele está ligado à questão da pronúncia da língua inglesa e eu tenho certeza de que é um assunto que, se você tiver um melhor conhecimento sobre ele, você vai melhorar bastante a sua capacidade de entender o inglês, como também a sua pronúncia, né? Então vamos ver aqui, agora, como que o Connected Speech pode afetar os seus estudos, né? Ou o seu aprendizado de inglês. Ok, bem, o primeiro aspecto é sobre o Listening. Ele afeta diretamente no seu Listening por esse motivo. Ele interfere na capacidade de compreensão do inglês falado. E por que ele interfere? Porque o Connected Speech tem relação com a forma como as palavras são conectadas no momento da fala. Então, se você não tem noção de como essas palavras são conectadas, você certamente vai ter dificuldade em entender o nativo falando inglês. Aquele sentimento que os brasileiros têm de que o nativo fala muito rápido, ou que parece que uma frase inteira é uma palavra só. Então, essas questões estão aqui, ok? Dentro desse campo do Connected Speech e o que nós vamos estudar hoje. Então, ele também atua, influencia no seu Speaking, ok? Pois ele determina a habilidade de exercer a comunicação em um fluxo natural da linguagem. Ou seja, ele interfere na, vamos dizer, na sua fluência do idioma. O que eu quero dizer com isso? A maneira como você pronuncia as palavras e o fluxo da sua fala é totalmente, vamos dizer, determinado por essa questão do Connected Speech. Bem, eu separei pelo menos duas situações mais comuns aqui em que isso ocorre, ok? Então, nós temos aqui a primeira, que é quando o último som da palavra é um som de consoante e a palavra seguinte inicia com som vocálico, ok? Bem, então, observem aqui. Quando o último som da palavra é um som de consoante, ok? E a palavra seguinte inicia com som vocálico. Então, não é exatamente quando a palavra termina somente com consoante. Nós temos alguns casos diferentes que nós vamos ver aqui. Observem aqui, examples. He works in an office. Bem, aqui eu tenho o seguinte. No final da palavra works, eu tenho S e no início da próxima eu tenho I, ok? Então, como essa aqui termina com uma consoante e a próxima começa com som vocálico, eu tenho uma conexão aqui. O mesmo ocorre aqui com N e a letra A e, de novo, aqui com N e a letra O. Então, eu tenho he works in an office. Então, você não pode pronunciar separadamente he works in an office. Esse não é o fluxo natural da fala, ok? He works in an office. Então, eu posso dizer que esse fenômeno, essa conexão é o que nós chamamos de connected speech. Ok, vamos ao próximo exemplo. I live in an apartment. Bem, na palavra leave eu tenho uma situação que é a seguinte. É a consoante mais a letra E, ok? Normalmente, quando nós temos consoante e a letra E, a letra E não é pronunciada. Então, esse som aqui, ele não vai existir, ok? Então, isso me permite conectar as palavras aqui, esses dois aspectos. Ok, e assim como nos exemplos acima, nós temos essas outras situações aqui. Então, ao invés de você pronunciar I live in an apartment, você pronuncia I live in an apartment. Ok, e o próximo exemplo. I'll arrive at eight if I'm on time. Então, aqui eu tenho L e o A, I'll arrive, ok? O mesmo caso daqui de cima, da frase anterior, então esse aqui eu não tenho som. Arrive at. Aqui a letra T com a letra E, a T com a letra I, ok? E o F com a letra I. Ok, novamente aqui M com a letra O, ok? Então, ao invés de pronunciar I'll arrive at eight if I'm on time, você pronuncia I'll arrive at eight if I'm on time. Ok, bem, vamos à segunda situação. Quando o último som da palavra é igual ou semelhante ao som da palavra seguinte. Vamos ver aqui os nossos examples, quando que isso ocorre. Bem, observem essa frase. I want to see it. Então, eu tenho want, que termina com som de T, e o próximo que começa com T. Então, aqui eu também tenho uma conexão. Isso quer dizer que essa letra vai ser pronunciada uma única vez. Ok? Então, I want to. E eu disse aqui em cima que é quando o som é igual, que é o caso dos dois T's, ou semelhante, que é o caso aqui abaixo. Por exemplo, quando eu tenho esses dois T's, eles são um, eles têm um som de um I longo. See. Ok? E no caso de it, é um I curto. Então, eles são um som semelhante. Ok? No final da pronúncia, você tem I want to see it. I want to see it. E não I want to see it. Ok? I want to see it. Próximo exemplo. We watched TV last night. Ok. Aqui nós temos a palavra watched, que está no passado. Ok? E essa palavra, quando é pronunciada, nós temos o seguinte. A letra E não tem som, e a letra D é pronunciada com o som de T. Watched. Watched. Então, isso me permite conectar esse final com esse daqui, pois é o som semelhante. We watched TV. Ok? Então, esse aqui é um caso até um pouco mais complexo que os outros, né? É um pouco mais complexo que os demais, porque tem essa questão da letra E não ser pronunciada, do som do D mudar para o som de T. Então, nós temos We watched TV last night. Ok. Depois, I worked quite hard. Eu tenho no final de work o som do K. E que também é o início da palavra quite. Ok? Então, da mesma forma, nós podemos conectá-los aqui. I work quite hard. Ao invés de I work quite hard. I work quite hard. Ok, pessoal. Então, agora vamos para o nosso speaking practice. Ok? The first time, I'll pronounce the words separately. And the second time, I'm going to link the words. Ok. Repeat after me, please. He works in an office. He works in an office. I live in an apartment. I live in an apartment. I'll arrive at 8 if I'm on time. I'll arrive at 8 if I'm on time. I want to see it. I want to see it. We watched TV last night. We watched TV last night. I work quite hard. I work quite hard. Ok? Excellent. Very good. Bem, pessoal. Então, é isso. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você. Eu tenho certeza que essa questão do connected speech pode transformar completamente o seu listening e a sua pronúncia em inglês. Ok? Bem, se você ainda não estuda com base em textos e áudio em inglês, eu sugiro que você faça o download do meu guia prático de estudo de inglês. O guia é gratuito e você pode fazer o download aqui no link que aparece na descrição do vídeo. Eu espero que você aproveite esse guia e coloque o método em prática o mais rápido possível. Bem, então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de fazer isso agora. E vejo você no próximo vídeo. Até mais.